Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Translaser. Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns vídeos que nossos clientes gravaram utilizando a máquina de gravação e corte a laser. Me acompanhe aqui no vídeo todo que eu quero mostrar vários detalhes de gravações para vocês. Gente, vamos começar então com esse trabalho aqui da Redel. A Redel é uma empresa que faz máquinas para exportação, tá? Eles usam a nossa máquina laser para gravar as peças sobressalentes na hora do envio para exportação. Então em todas as peças eles gravam o nosso alovo para vocês verem então a gravação aqui está saindo. Lembrando que todos os vídeos foram enviados pelos nossos próprios clientes. Então olha a gravação da Redel. Agora a próxima empresa é a UltraSafe. Ela faz conectores de segurança para cordas. Então aqui é uma gravação do custo quando a gente foi lá e ministrou para eles. Então a gente bota ali o nome da UltraSafe e o lote NBR que eles pedem. Então é bom para vocês verem a marcação. Como que fica. Agora a da D-Eletrons é uma outra empresa também que a gente vendeu lá de Minas e eles fazem essas ferramentas. Então eles gravam em todas as peças deles, a logo deles e algumas outras informações que eles julgam importante em cada peça. Então olha o trabalho feito, finalizado. Olha a perfeição que fica essa gravação. Esse aqui é o nosso outro cliente. Ele faz apenas corte. Então ele corta uma chapa de 1mm que ele está cortando. Então tudo que é corte ele faz. Corta uma chapa de 1mm de latão com uma máquina de 50W. Gente, agora a gente vai mostrar umas gravações feitas em cartão de metal personalizado. É o pessoal da Laser House. Então dá uma olhada nesse cartão aí da American Express que eles fizeram só com a máquina Fiber Laser. Agora também uma outra gravação feita numa carteira para guardar os cartões. Então olha como a gravação é feita rapidamente e como fica a perfeita gravação nesse tipo de metal. Esse aqui é um trabalho feito no ouro do nosso cliente Daniel. Ele tem um ateliê, ateliê Marengão. E olha que perfeição esse pingente que ele está fazendo. Ele trabalha só com ouro, ouro mesmo. Então a gente consegue essa gravação perfeita no ouro. Aqui é o nosso cliente Aécio do Grande do Sul. Ele personaliza essa parte de porta-copos, de bomba para chimarrão. Então está aqui uma gravação que ele está fazendo com a máquina. Ele também usa uma desktop de 50 watts. Dá uma olhada perfeição no trabalho finalizado. Esse aqui é uma bomba de chimarrão também. A máquina trabalhando em cima dela. Bastante detalhe essa gravação tem. Agora vamos lá. Essa gravação é aqui do nosso outro cliente da Unitron. Ele gravou o logo dele. Então, olha o sistema do SCAD. Ele mostrando. E a gravação de como é que ficou exatamente igual. Aqui um dos trabalhos finalizados por ele. Um chaveiro que ele fez. Aqui o nosso outro cliente. Ele grava chaveiro personalizado. Então olha como a gravação do chaveiro é super rápida. Para você que quer fazer brinde, é muito fácil. A gente consegue fazer vários brindes muito rapidamente. Está pronto já. Olha a quantidade já que ele tem de chaveiros prontos. Sempre bom passar essa escovinha para sair o resíduo que fica em cima. Para ficar perfeita a gravação para entregar para o cliente depois. Aqui o nosso cliente da Bia Estampa, do Rio de Janeiro. Está fazendo a gravação de uma faca. Ele também tem uma máquina, uma desktop de 50 watts. Então, dá uma olhada na gravação dele. Para vocês verem como é rápida essa gravação feita também. Feito. Gravação na faca finalizada. Esses aqui são outros trabalhos que o pessoal da Bia Estampa também faz. Aqui é baixo da peça para a medalha. Perfeito. Ficou. Aqui é mais um cliente da Cerebro Pratas. Então ele fez esse videozinho para nós, mostrando a nossa máquina. E mostrando um pingente. Ela trabalha muito com prata. Olha a velocidade para fazer um personalizado. Já está pronto. A louco. E aí, pessoal. Gostaram do resultado dos vídeos? Quer ter o mesmo resultado na tua empresa? Então faz assim. Nos chama no WhatsApp aqui embaixo. Que a gente vai fazer um orçamento personalizado para você. E também não esqueça de acompanhar nossos novos vídeos semanais. E aí, pessoal.